Olá, torcida! Uma sexta-feira que começou chuvosa aqui em São Luís do Maranhão. Superclássico no domingo, o jogo do ano para Sampaio Corrêa, mandante e o Motoclube de São Luís. Aqui, entrevista com o técnico Evaristo Pisa, que vai estar no banco no Superclássico e ainda o lateral Alisson do Sampaio Corrêa. Seja muito bem-vindo, torcida, aqui ao nosso canal, Alisson Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante, compartilhe e deixe os seus comentários aqui para participar do Fala Galera. Sampaio Corrêa e Motoclube de São Luís, neste domingo, o jogo está programado para 18 horas no Estádio Castelão. E o time do Sampaio Corrêa realizou seu coletivo ontem, um treinamento verdadeiramente ao comando do Evaristo Pisa que chegou ao Sampaio Corrêa na terça-feira, foi ali, deu uma olhadinha, mas não esteve no banco de reservas. Quem acomodou o Sampaio contra o Capinense foi o Edson Medeiros. Agora para o confronto diante do Motoclube de São Luís, ele já viu o Sampaio Corrêa lá da tribuna, já pontuou algumas falhas e vai falar aqui no canal, em coletiva ontem, apresentada lá no Parque José Carlos Macieira, na sala de imprensa Herbert Fontenelle Filho, o técnico do Sampaio Corrêa recebeu algumas, ou respondeu algumas perguntas enviadas pelos jornalistas, inclusive a primeira pergunta é do Laércio Júnior. Vamos lá então. Professor, boa tarde. A gente vai fazer a pergunta aqui do Laércio Júnior, da Rádio Tibira. Ele fala na sua pergunta, Professor, com imensas críticas nas laterais e também na zaga, porque ontem insistiram no mesmo time que vem sendo criticado por grande parte da imprensa e da torcida. Boa tarde. Ontem acompanho o jogo, não pude, por questões de não estar no BID ainda, a rescisão contratual, participar ativamente na beira do campo, mas estive junto com o grupo no estádio, na pré-eleição. E também, como não consegui acompanhar nenhum treino prático, cheguei no final da terça-feira, optamos em deixar a cargo da comissão permanente a escalação inicial. E até para que eu tivesse um parâmetro da equipe. Acredito que o jogo fluiu de uma forma, um primeiro tempo, de uma superioridade grande, em termos de ações, de controle de jogo, com pouca efetividade ofensiva. Bitinho se precipitou em algumas situações ali pelo lado esquerdo, junto com o Matheus. Em algumas decisões ali, eles se perderam um pouco ofensivamente, mas não estavam comprometendo defensivamente. A questão do Ludic. Primeiro tempo também muito equilibrado ali no setor. E no segundo tempo, pecou ali na tomada de decisão no gol nosso. Ele optou, às vezes, em não subir junto à linha com o Alain e com o Joécio. E já que ele não veio na linha alta, dando condições para o Tiaguinho achar o espaço, ele teria que ter acompanhado o jogador. Infelizmente, ele tomou a decisão errada. Naquele momento, resultou no gol do Campinense. A equipe não se abateu, continuou buscando, continuou empate. Buscou empate, até o final buscou tentar reverter o resultado. Infelizmente, não foi possível. Agora, é analisar. Foi um jogo único. Eu tenho que entender o motivo das críticas, o porquê dessa insatisfação. Eu vou ver, ao longo agora da semana, o dia a dia desses jogadores. Buscar mais informações. Acho que a gente tem que dar a oportunidade do jogador se resgatar também dentro de um processo. Bom, perfeito, professor. Perfeito, perfeito. Essa análise em relação ao grupo. Tem que dar uma analisada, tem que ver o perfil. E orientar. Eu acho que está faltando um pouco de orientação a esses jogadores. O Lourdes, que não me parece um mau lateral, mas ele tem que ter a percepção do momento, da marcação do momento, da subida. Enfim, isso aí vai, lógico, passar agora pela mão do Evaristo Pisa, dar uma olhadinha e não chegar queimando logo o jogador. Eu acho que é mais ou menos por aí. Aí sim, se mesmo com a orientação do treinador, o atleta não estiver assimilando, aí fica muito difícil. Vamos dar continuação da entrevista coletiva, verdadeiramente entrevista coletiva do professor Evaristo Pisa. Professor, agora a pergunta aqui do Futebol Maranhão. Se já existe algum tipo de acerto de novos atletas para essa temporada, já tem gente já pensando na Série B. Eu acredito que você está pensando logo já no jogo de domingo, porque é por etapas. O que você responde a essa pergunta? Não tem como eu pensar lá na frente se a gente tem uma decisão agora, um jogo clássico contra o Moto, que proporciona a ida à final do turno contra o Maranhão. Pensar lá na Série B sem pensar o imediato seria muito prematuro. A gente precisa ajustar primeiro a equipe aqui, ir para o campo, conhecer os atletas no dia a dia. Não tive nenhum trabalho prático com eles. Então, acho que agora é um momento de conhecimento e de trazer o resultado imediato, para depois a gente pensar em características, o que é necessário para reforçar e para compor o nosso grupo. Está certo. Agora uma pergunta do canal Sampaio da V. Estou fazendo mais a questão da inoperância do ataque, que a gente cria, cria, cria e não está conseguindo concluir isso em gol. Estou perguntando como é que você vai trabalhar para reajustar ainda essa nossa falha aí que é no ataque, a gente não está conseguindo concluir em gol. Criar situações para isso no treino. Busquei saber qual era a característica que vinha acontecendo, respeitando a filosofia de trabalho e a metodologia do Felipe Conceição, um grande treinador. Eu não posso dar um choque em cima de um trabalho. Eu tenho que não fazer o mesmo. Cada um tem um conceito, mas dependendo em dois, três dias, uma característica muito diferente. E eu posso mudar uma característica de treino. Isso pode gerar algumas situações de desconforto, se eu aumentar muito uma característica física e o jogador sentir para o domingo. Então, eu tenho que pensar bem, mas eu tenho que potencializar também isso. Então, o problema está sendo a bola final, em termos de definição ofensiva, está construindo, está chegando, criou várias chances nesse jogo, criou contra o Santa Cruz, faltando essa bola final. Então, vamos priorizar alguns conceitos de treino onde vai dar ênfase maior o trabalho de finalização, se esse é o que foi detectado. Eu acho que, além disso, alguns ajustes de compactação, tanto ofensivo como defensivo também, pelo que eu vi ontem no jogo. É um time que gosta da bola, tem a bola, tem posse, tem circulação. Buscar um pouco mais de verticalidade. A gente depende muito do Pimentinha. O Pimentinha, em todo momento, gera isso. Quando a bola cai naquele setor dele, ele cria situações, alternar um pouco, porque se travar o Pimentinha, a gente tem outra alternativa, do lado contrário ou por dentro, enfim. Então, eu penso nesses três dias que eu tenho, antes dessa decisão, potencializar isso. Muito bem colocado, professor. Muito bem colocado. Não deixar apenas uma jogada do Sampaio Corrêa, que já é manjada em cima do Pimentinha, quando ele está no jogo, mas buscar variáveis para o Sampaio Corrêa. O Matheus Martins melhorou bastante. O Rony está talhadíssimo para entrar nesse time. E o comando de ataque. O comandante de ataque, a gente está sempre esperando que ele marque os gols. E as escolhas não têm sido as melhores. Estão sempre escolhendo as piores situações para o Sampaio Corrêa na finalização. Então, isso é importante. O professor pontuou muito bem. Vamos ver aí essa sequência desses três dias de trabalho do professor Evaristo. Continua aqui na coletiva dos colegas que mandaram as suas perguntas. Tá certo. Professor, agora uma pergunta da assessoria, do TV Sampaio. Primeiro dia que você chegou, você falou que o time do Sampaio Corrêa, você acompanha, principalmente a identidade do futebol no Andertino, é aquela transição rápida. Que é o primeiro grito da torcida, no quarto já é gol. E já deu para perceber que você já sabe um pouco como é que funciona o Sampaio Corrêa. E ontem, quando entrou o Alisson e o Ronei, meio que criou esse clima. Que é aquele time que vai, certo? Que já era no segundo tempo, o time estava precisando do resultado. Quando o Ronei e o Alisson entrou, deu aquela dinâmica, aquela transição mais rápida. O time foi mais a fundo, buscando um gol. E como você falou, o Pimentinha ficou um pouco meio travado, porque ele foi muito acionado. Tem uma hora que cansa. E quando o Ronei entrou, ele foi meio que essa válvula de escape. Queria que você falasse das atuações desses dois. E já em cima dessa pergunta, para você falar que tem três dias só, já trocando o pneu do carro com o carro andando. Para você já ter uma decisão, como é que você vai agir nesses três dias e você falar desses dois jogadores. O Ronei estava comigo no Manaus. Então, conheço o atleta, seu potencial. Sabia que ele poderia me dar aquilo que ele deu ali, no corredor. Pelo lado esquerdo, vindo para dentro, é um jogador bastante vertical, que busca o gol. E o Alisson, uma característica também de força, uma passada larga de infiltração. Ganhamos essa força. É isso que no intervalo eu pontuei. Buscar ter agressividade, uma posse agressiva, uma posse vertical. É uma maneira que você tem de fazer o adversário correr para trás. Às vezes você tem a posse, mas de manutenção, de circulação, de pouca efetividade, de verticalidade de busca do gol. E o que eu quero incluir é isso. É um time que busque abrir o adversário com a posse, mas agredi-lo. Terminação da jogada, seja numa finalização objetiva, seja numa bola cruzada, que a gente termine a jogada, é um risco de não dar a chance do adversário nos contra-atacar. E o ímpeto. Quanto mais você pisa na área, que você toma decisões, que você põe força na ação ofensiva, mais volume você cria, e a chance do U se transformar em gol é grande. Então, é mais ou menos isso que eu, além de pôr na prática, vou fazer com que crie-se um aspecto mental dessa busca, de fazer o adversário correr para trás, desconfortar o adversário, para que a gente tenha benefícios do resultado. Então está certo, o professor tem que pontuar, tem que se resguardar, tem que fazer com que esse sistema de defesa que a gente tem criticado aqui nos últimos jogos, ele tenha o equilíbrio que já teve, porque também tem um outro detalhe, o sistema de defesa com as falhas nas laterais, pode sim ficar sobrecarregado, e isso faz com que Godói e Joécio acabam perdendo o time, o tempo da bola. Então, essa pontuação feita pelo professor é muito importante para dar uma ajustada. Mexer radicalmente para implantar logo a sua filosofia de jogo, não seria inteligente. Então, segue aquilo que o jogador tem trabalhado durante esse tempo todo com Felipe Conceição, e assim, aos poucos, vai fazendo a movimentação de trazer para a sua filosofia de jogo, para a sua estratégia, para o seu pensamento. Então, está muito correto aí o professor Felipe, aliás, perdão, o professor Evaristo Pisa. E agora vamos na continuação da coletiva de ontem, que nós tivemos também o Alisson, que chegou, e vamos ver qual a expectativa do Alisson. Mandando então o recado, o lateral do Sampaio Correia. Primeiramente, parabéns pela partida de ontem. Nós vêm de um empate, de uma classificação, eliminado de uma classificação. Todo mundo sonha de chegar em uma final, na Copa do Nordeste, vamos eliminado. Mas, igual você falou, vire a página, esquece isso aí, já foi, já passou, nova vida. Então, o Atlético está muito grande nesse domingo contra o Moto. Todo mundo está focado, esperança muito grande de estar pisando no gramado, num clássico importante. A obrigação é nossa, né? Ganhar agora, né? A responsável está acima de nós, né? Então, se Deus quiser, vamos ser com essa vitória, com um grande jogo. Queria que você mandasse um recado para o nosso universo tricolor, para comparecer no clássico, que juntos somos mais fortes. A gente precisa começar já ganhando esse jogo a partir da arquibancada e para a gente dar essa resposta dentro de campo. A torcida ajuda nós, né? A torcida joga com nós, né? A torcida está com nós, 90 minutos, apoiando. Crítica isso aí, todo lugar tem crítica, xingamento. Às vezes, as coisas ruins, eu não tenho que nem preocupar, né? Tenho que só ver as coisas boas, se Deus quiser, não vai ser com essa vitória. Estima a torcida, todo dia para apoiar o nosso 90 minutos, gritando, apoiando até o final, que não vai ser com essa vitória e vamos para a final. É isso, tem que neutralizar, claro, o xingamento que o torcedor ele vai fazer, né? Quem não recebe o xingamento? Todo mundo recebe, recebe, tem um cara que é insatisfeito, tem um cara que não está feliz, tem um cara que é mal-humorado o tempo todo, tem um cara que vai tentar extravasar em cima de outras pessoas, isso não é legal, mas o lugar do torcedor protestar, se ele está insatisfeito, vai lá para o Castelão, é no Castelão, é vendo o seu time, é aplaudindo, porque aquele mesmo que vai é o mesmo que aplaude, no momento das glórias, no momento das grandes vitórias, então, é isso aí. Galera, agora os ingressos para o Super Clássico, estão assim, os ingressos ao preço, o Sampaio Corrêa não muda, porque o Sampaio é o mandante, então, ele é o responsável aqui, 60 inteiras, setores 2 e 3, 6 a 30, e o Solidário 25, setores 5 e 6, de arquibancada, ao preço de 60, 30, 6 a 25, Solidário, que é o setor de visitante, a torcida do moto vai se posicionar lá no setor 5 e 6, o setor 1 continua interditado, a CEDEU até agora não falou absolutamente nada a respeito quando é que vai liberar esse setor. O setor de cadeira coberta para todos, setor misto, 130, 65 metade, e o Solidário 60 reais. Então, esses são os preços dos ingressos, aí algumas, alguns locais onde você pode encontrar, site futebolcard.com, você nem sai de casa para comprar, Estádio Castelão, Iozinho Santos, Loja Oficial do Sampaio, no Jardim Renascença, Frutaria, que fruta, lá no bairro do Turu, tem só fruta gostosa lá com o meu amigo Marconi e Dona Dedé, aí você aproveita e já leva a fruta também. Que tanta divertida no centro, Banca do Jorginho na feira da cidade operária, sede da Tubarões lá no Coroadinho e nos outros postos que você já é acostumado a comprar os ingressos do Sampaio Corrêa. Super clássico! E no próximo conteúdo vamos trazer também informações do Motoclub de São Luís Preparativos, do time Rubro Negro, ao comando do professor Marcinho Guerreiro. Galera, fica ligado aí porque temos muito mais conteúdo nesta sexta-feira para você, vésperas praticamente aí do super clássico do domingo. É isso aí, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho para as notificações, o seu like é muito importante, compartilhe e faça os seus comentários aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma ótima sexta-feira a todos nós! sexta-feira e uma ótima sexta-feira e uma ótima